MULUCO BELEZA MULUCO BELEZA MULUCO BELEZA Vamos falar um pouco de novelas Eu era motorista Da protagonista que era Maria João Eu sou péssimo que hoje não me lhe Também eu, caraças Mas tu trabalhavas na fábrica E eu acho que se troquei 3 ou 4 linhas contigo foi muito Nós não contrastávamos muito Mas chegávamos a fazer umas coisas É pá A minha memória Não quer dizer que eu não tenha em consideração Tipo, foi inesquecível Teria sido inesquecível trabalhar contigo Mas não me recordo, pá, sinceramente O decor basicamente era a cozinha O meu decor era a cozinha E o teu decor era a fábrica E eu quando ia lá à cozinha Às vezes aparecias lá Foi uma postagem que eu curti muito fazer O Carlos com a Luciana Com a Luciana Abreu E tu não fazias de bad boy Não era bad boy? Não, não Era sempre taralhoco Era um taralhoco Podera Hã? Podera Podera o quê? Teres gostado Está bem, Marco Obrigado, Marco Então João Bem-vindo ao Maluco Beleza Obrigado, Rui Obrigado por me convidar Vai ser muito fixe Porque sabes que A ideia que eu tenho de ti É que tu és um gajo Que fala muito com o coração E essa merda é perigosa Como o caraças Pois não há aqui num filtro E o que sai Foda-se eu disse esta merda Mas isso Já me aconteceu tantas vezes Diz e depois arrependes-te Mas Daí eu nunca ter Daí eu não me senti confortável Com entrevistas E estas coisas Aliás É a segunda entrevista Que eu dou na minha vida Então A primeira foi no Coiso Depois foi no Nós estávamos a falar há pouco Das conversas que estávamos a ter E que não devíamos ter Antes do podcast Porque tudo Tudo aquilo é sumo E olha Agora vamos falar sobre isso Tu foste ao convite No Alta Definição Foi a outra entrevista Que deste Foi isso? Sim, sim E fui porque Ligou-me o próprio Depois de De eu não querer ir E agradecer imenso O convite E realmente Mas durante muito tempo Tu querias ir Estavas a dizer isso, não é? Sim Eu queria ir Quando era mais miúdo Porque era um sinal Que já tinha algum estatuto Sim Mas depois Quando me convidaram Borrei a cueca Porquê? Tinhas medo de expor É pá Porque já passei Por tanta coisa na minha vida E já fui criticado Que não te orgulhas Particularmente Que não me orgulho E sabia que iam tocar no assunto E tocaram E tocaram E depois Como é que se reage a isto? O que é que se faz? O que é que eu digo? Tu fizeste um esforço Do caraças para não chorar Mas já soltaste umas lágrimasinhas E Só que depois no final A ideia que eu tenho Eu não vi a entrevista toda Tu sais beneficiado Ou seja Se tu falares com o coração Sabes que eu senti isso Mas malta vai-te aceitar Fogo Fiquei tão feliz Por causa disso Rui Porque Realmente Acabou por ser gratificante E sabes o que é sentir Que talvez as pessoas Precisassem daquilo De mim Ou seja Saberem um pouco de mim Mesmo uma merda Mesmo uma merda Que seja Porquê? Porque tipo Porque não me conheciam Viam o que eu fazia Eu Tu és um gajo muito querido Do público Eu tenho aqui muitas perguntas Para ti do Patreon Pá, são boas mesmo Boas perguntas Para ti Como ator Tu és um gajo muito querido A malta gosta mesmo De te ver a trabalhar Não sei se tens essa noção Eu sinto isso Eu sinto isso Mas não te conhecem Eu por exemplo Eu antes não me podia ver Na televisão Caramba Nem dormia Não podia Era a minha voz Aqueles tics O que é que se passa? Tics que só tu vias Não é? Pois Era quase isso Hoje em dia Já me aceito melhor Já consigo ver Um trabalho meu E pensar E ser crítico E tal Ser autocrítico De uma forma Cuidada E positiva Eu tenho aqui Muitas perguntas para ti Já vamos pegar nelas Eu confesso Que não li nenhuma Portanto não sei O que é que vai ser daqui Não sei se vão falar De um assunto Que estiveste na berra Agora há pouco tempo Para saber o que é que vou falar Aquela cena Que aconteceu aí Numa pastelaria Pastelaria Café Não sei Pastelaria Em que levaste Na minha terra natal Que é tu és lá? És de onde? Vila Franca de Cheira Na tua terra natal? É verdade Ainda por cima Foda-se Já que estás a tocar Nesse assunto Peçam que quiseres Falar sobre isso? Não, não Eu vou falar Porque tu sempre foste Um gajo Com quem eu me senti À vontade És uma pessoa Também genuína E aproveito aqui Para dizer O quanto me esforcei Para não me defender Do que passou a ser a notícia Droga Álcool De repente Não foi eu ter Sofrido Uma agressão E ter estado em risco de vida De repente O motivo foi A notícia foi Álcool e droga Quando eu Tinha acabado de sair de casa Num domingo à tarde E vim cá abaixo Tomar café Estás a perceber? E isto dá-me uma revolta Muito grande Porquê que não respondeste? Mecroniza alimentar Alimentar mais Quanto mais mexes na merda Pior é E a verdade é essa E não o fiz Porque Porque me aconselharam A não fazer E quem me aconselhou São pessoas que me amam Sim Ok Eu Então resumindo Houve uma situação Na pastelaria A situação não foi na pastelaria Eu sentei-me À mesa Com umas pessoas Vi um miúdo Que andou comigo na escola Então tudo bem Ele estava ali Com os pais dele Com a mulher dele Sentei-me ali um bocadinho Estive ali um bocadinho À conversa E quando Quando eles foram embora E eu também Porque não era ali que eu ia Eu ia até Até ao largo da câmara A um outro café Dar uma volta Dar a minha volta Estava um dia de sol Espera Espera Não conto já tudo Não conto já tudo Não conto Não conto Então Já vais contar daqui Então Se quiseres contar tudo Pois contas Estava a aproveitar Sim 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 Já vamos falar sobre isso Já vamos falar sobre isso Tem aqui muitas perguntas Deixa-me dizer-te que Vai ser difícil lê-las todas São 23 23 23 perguntas Não sei se são comentários Se alguns deles são comentários Isto é uma boa foto Que borracha é este? Mas que é muito atraente Esta foto foi tirada onde? Chama-se Selfie? Sim Foi em Lagos Foi em Lagos Sim Tu lembras disto? Lembras desta situação? Foi há quanto tempo? Desta foto? Sim Foi agora Ah foi agora Está recente? Ok E estás com o ar muito fixe Sim Estás com o ar muito fixe Estava Estás fixe Então talvez Tenho aqui muitas perguntinhas Não sei se alguma delas São comentários ou ofensas Não faço ideia Lá está Olha aqui Olha aqui esta perguntinha É esta perguntinha fedida Olha aqui João Silva Qual dos tu faz ciente Que recomendas a alguém Como eu Que gostava Mas nunca experimentou drogas? Estás a ver isto? Pois Já vamos dar resposta a isto Vamos fazer uma Vamos fazer um Aqui uma Uma pausa Porque esta é a primeira parte É curioso mesmo Estás a ver? Como é que a cena Clisters Ah isto foi a resposta do Coisa Foi a resposta do Isso foi a resposta do Rui Reininho Não sabes O Rui Reininho respondeu Clister Deves ter visto isso Certeza No 5 para a meia-noite E soube disso também há uns dias Não foi? Perguntaram Qual foi a droga Não sei o que Mais marada Que ainda não experimentaste droga Que ainda não experimentaste Clister Foi o Rui Reininho Clister E a Inês A Inês A rir-se para caralho Lá atrás É isto mesmo As pessoas são estranhas Não, tu ficas estigmatizado O que é que eu lhe digo? Não sei Vais pensar nisso Agora vamos fazer uma pausa E nós já voltamos para a conversa Que vai ser gravada Vamos tentar ver isto em direto No Facebook Se quiserem fazer perguntas Ainda vão ao tempo Sejam patronos em Patreon.com Barra Rui Unas Vamos falar de drogas O João é drogado É drogado É isto que vocês querem Que seja a conversa Se calhar não vai ser bem isso Até já Já voltamos